Esta é a aventura de Nico. Fala-me lá do pai outra vez. O teu pai era a reina mais elegante da escolta do Pai Natal. Somos a escolta especial, somos as reinas do Pai Natal. Porquê é que não consigo voar como ele? Talvez possas planar. É o mesmo que cair, mas mais devagar. Eu sou um espetáculo a cair. Com muita coragem, Nico e Júlio vão à procura do seu herói. Mas grandes perigos os esperam. Toca a mexer. Arranjem comida. Encontrem renas. Ele é um... um bocadinho básico, não é? Evacuação de emergência! A Valentim Carvalho convida-te a entrar na grande aventura deste Natal. Junta-te a Nico e aos seus amigos numa emocionante viagem. A minha família agora é o Nico. Pelo menos até ele encontrar o seu pai. E aqui estamos! O lugar onde os sonhos se tornam realidade. Nico! Na Terra do Pai Natal Acredito que não safámos disto sem um único arranhão. Brevemente nos cinemas.